Nesse vídeo eu vou trazer dois alertas importantes sobre o curso Formação Família Milionária da Manu Bombardelli. Se você está pensando em comprar ou ainda não conhece, eu te aconselho assistir esse vídeo até o final para não se arrepender depois. Eu já quero deixar o primeiro alerta importante para você, que é. O Formação Família Milionária é um treinamento para você que pretende fazer uma renda extra ou sua renda principal. Sim, isso é possível. Ele ensina você a trabalhar 100% online e vender produtos físicos e digitais. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link do site oficial. Através desse site você ainda vai obter um desconto exclusivo. O Formação Família Milionária já está ajudando a mais mil alunos a terem uma renda de mil a cinco mil reais por mês, como você pode ver nesses depoimentos. O treinamento realmente funciona. Veja aqui alguns depoimentos. Estou passando aqui para te fazer um convite, para te vir conhecer a Formação Família Milionária. Que formação é essa, Manu? Então, muito prazer. Meu nome é Manu Bombardelli. E depois de já ter faturado mais de 600 mil reais na internet, sim, você não ouviu errado, eu resolvi ensinar todo esse conhecimento dentro de uma formação. Então, eu comecei nessa atividade em maio de 2021 para fazer uma renda extra de apenas mil reais. mil reais, porque na época eu era concursada. E depois de dez meses, sabe o que que aconteceu? Pedi minha exoneração, hoje eu trabalho somente com isso, transformei a minha vida e a vida da minha família também. E é isso que eu quero te ensinar dentro da Formação Família Milionária. Aqui ela mostra quatro motivos para você fazer parte dessa família. O Formação Família Milionária é para você que deseja empreender no digital, 100% online totalmente de sua casa mesmo que ainda esteja na CLT. Aqui ela mostra um pouco de como é por dentro. Você vai aprender sobre fazer reels de alto alcance, social mídia, vendendo sem aparecer, educação financeira, milhas, tráfego pago, Google Ads. Lembra que eu te falei que tinha dois alertas? Então agora vou te falar o segundo. O segundo alerta é que o curso Formação Família Milionária da Manu Bombardelli não é fórmula mágica. Todos esses resultados que você viu aqui, são de alunos que acreditaram no curso, mas fizeram a sua parte e fizeram acontecer. Para conseguir colher bons resultados com o curso Formação Família Milionária você precisa realmente levar a sério o conhecimento que tem lá dentro e para isso você tem que estudar e aplicar. Somente comprar o curso sem execução os resultados não vão vir. Então quero te deixar esse alerta para você não achar que esse é apenas mais um curso com promessas falsas. O curso realmente funciona. Mas para isso você precisa fazer sua parte. O Formação Família Milionária está com desconto esses dias. Comprando através desse link da descrição você vai poder obter esse desconto de R$ 697 para R$ 12x de R$ 29,70. Link oficial com desconto na descrição. Depois de te provar que realmente o curso Formação Família Milionária funciona, você ainda tem dúvidas sobre ele? Se sim, não tem problema, pois ele tem uma garantia de 7 dias para você estudar e aplicar caso não quiser continuar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Então se você estava com medo, faça o teste durante 7 dias e veja se realmente é para você. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer suas dúvidas com relação ao curso Formação Família Milionária. Caso ainda tenha ficado com dúvidas pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. O link do site oficial vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Tome sua melhor decisão. Um grande abraço para você!